Quero sempre provas de que o que está a ver se enraiza culturalmente no tempo, e se for no tempo bem passado. Esta exposição, que se chama A imagem que se faz palavra, como ali está indicado, ela começou a estar integrada num encontro que foi realizado em Famalicão, que se chamava Passagens, e que trabalhava precisamente a relação da literatura com as artes visuais. E no contexto desse encontro, o diretor artístico da Fundação, Coprino Miranda, organizou esta exposição. O que ele procurou mostrar com esta exposição foi precisamente o trabalho num limiar ou numa fronteira entre o que podemos chamar artes da palavra e artes da imagem, digamos assim, que era uma questão que nós estávamos a discutir nos encontros. Depois, nós pensámos que a exposição era extremamente interessante e que era pena não ter mais divulgação. E propusemos aqui à reitoria, concretamente à senhora vice-reitora, a senhora Fátima Marinho, propusemos que a exposição viesse para aqui. E a ideia foi de imediato acolhida, porque realmente é uma exposição que permite mostrar como o ponto de indistinção ou de confluência entre o que podemos chamar artes visuais e o que chamar artes literárias ou artes da palavra, é um limiar muito criativo, é um limiar no qual nós podemos encontrar trabalhos muito originais e muito interessantes. Concretamente aqui, nós temos obras de Márcio Cesarini, Cruzeiro Seixas, Contém Maria Lisboa e a Nátaly. Também para nós era importante esta exposição estar aqui na medida em que os nossos estudantes podiam vir cá visitar e podíamos criar aqui situações de debate e de diálogo. Esta iniciativa é uma iniciativa da Faculdade de Letras, num mestrado em estudos literários culturais e interartísticos, em que em várias unidades curriculares que versam a literatura portuguesa contemporânea e a relação entre as várias artes, neste caso entre a pintura, a literatura e a música. E foi-nos proposta uma exposição que já tinha estado na Fundação Cupertino de Miranda de Vila Nova de Famalicão e que se ela poderia ser feita aqui na reitoria, mas não só a exposição no sentido tradicional de ter, mas também a interação dos estudantes com a mesma exposição. E por isso já a semana passada houve aqui uma aula a esta hora e hoje haverá uma outra aula às cinco e meia. Uma aula diferente em que os estudantes vão ver bem as interligações entre a poesia surrealista, a pintura surrealista, o desenho e até a música e a própria declamação dos textos surrealistas.